Como é que pode Sempre em minha rua, mas não me dá atenção Sua presença me provoca e me alucina Cada vez que a se aproxima dispara meu coração Queria ter aquele homem sobre mim E possuir o meu começo até o fim Pois bem, tudo é o que a gente quer O gatão que eu cobristava não é chega de mulher Pois bem, tudo é o que a gente quer O gatão que eu cobristava não é chega de mulher Como é que pode Como é que pode Era cabrita e eu pensava que era pode Como é que pode Como é que pode Era cabrita e eu pensava que era pode Como é que pode Como é que pode Cada vez que a se aproxima dispara meu coração Queria ter aquele homem sobre mim E possuir o meu começo até o fim Pois bem, tudo é o que a gente quer Pois bem, tudo é o que a gente quer O gatão que eu cobristava não é chega de mulher Pois bem, tudo é o que a gente quer Será que a Brita eu pensava que era a voz, como esse pós, como esse pós